O depoimento durou cerca de 30 minutos. O ex-namorado da investigada, um jovem de 21 anos, não quis dar entrevista. Se manifestou através do advogado. Ele confirmou que a adolescente provocou um aborto, mas garante que o cliente não tinha conhecimento. Ele desconhece esse fato. Ele desconheceu até da gravidez da namorada dele. Tanto ele quanto a mãe dele. Então essas acusações são infundadas. Ele não tem nada a ver com a situação. Ele não tinha conhecimento. O feto foi encontrado no vaso sanitário do banheiro do Hospital do Satélite, dia 20 de fevereiro. A suspeita de aborto provocado recaiu sobre uma adolescente de 17 anos que deu entrada na unidade se queixando de cólica. Ela foi medicada e deixou o hospital antes de receber alta. Nessa manhã, depois também, a técnica em enfermagem que atendeu a paciente. Sem saber que estava sendo gravada, ela deu detalhes do atendimento. Eu estava de plantão quinta-feira. No dia que eu recebi essa atimação, aí eu fui lá para... Tinha um dor bebê no versário. Aí quando eu saí de lá, ele me disse que tinha uma pessoa me chamando. Era a mãe dela. Mãe da menina com a menina que a delegada tinha mandado ela procurar a unidade de saúde para saber se tinha restos placentários. Aí eu levei ela até o consultório. Aí o doutor passou a ultrassonografia. Não foi feita na quinta. Na sexta-feira de manhã foi feita e não tinha mais nada e o médico liberou. A técnica em enfermagem conhece a família da investigada e conta que a menina não aparentava estar distante. Pelo jeito dela, ela não tinha gravidez de feto grande, não. O Instituto de Medicina Legal concluiu que o feto de aproximadamente seis meses nasceu sem vida. O exame ele concluiu que se trata de um nato morto, não chegou a ter vida. Ele foi expulso pela via vaginal e sem que tenha tido a respiração. A polícia civil já tomou todos os depoimentos necessários. Entre eles, o da própria investigada, da mãe dela e do médico que atendeu a paciente. O término da apuração agora depende da chegada dos laudos periciais. A delegada Thais Paz, da Delegacia do Menor Infrator, declara que o inquérito é sigiloso e restringe as informações. Mas a tendência é que a adolescente seja responsabilizada.